Eu como cirurgião, né, acaba vindo muitas vezes paciente com indicação de extração, né? Mas assim, a gente chega numa fase que é a extração de terceiro molar ou pré-molar para ortodontia, algum dente que está sem espaço ou está incluso, mas na odontopediatria a gente sabe que tem outros parâmetros para indicar a extração no dente de leite, no dente de decido, porque depende do permanente, então tem que ter uma avaliação antes, não é só assim, ah, é de leite, pode tirar, não é assim, né? Então como que a gente decide isso na odontopediatria? Existe uma falsa ideia, né, de ah, o dente de leite vai cair, não precisa tratar, de jeito nenhum, né? Ou não precisa, é mais fácil tirar do que tratar o dente. Isso, é mais fácil tirar do que tratar, e quando a gente fala que, olha, esse dente aqui está precisando tratar canal, e aí assim, às vezes as pessoas ficam espantadas, nossa, mas dente de leite tem canal? Sim, o dente de leite tem canal, ele tem raiz, igual um dente permanente. Ou por um aparelho para manter o espaço, faz muita diferença na vida, né? Faz. A gente vê crianças que, infelizmente, tiveram, né, uma prevalência alta de cara e perderam os dentes antes da hora, muitas vezes, depois dos permanentes, eles vêm uma bagunça, né? Para quem é da área da odontologia, que nunca ouviu falar disso, a gente tem o cordão gubernacular, né? A gente tem a lâmina dentária, uma estrutura em formato de ferradura, que forma, depois, é como se fosse... É que só dá para ver na radiografia também, isso, né? É, isso, mas assim, só explicando, né, assim, para o pessoal que é da área, mas até para os pais entenderem também. A gente tem uma estrutura em forma de ferradura, que faz como se fossem os pingentinhos, que são os germes dos dentinhos de leite. A partir do germe do dentinho de leite, continua um segundo pingentinho, que é o dente permanente. Para cada permanente que vai vir no lugar, né? Para cada permanente que vai vir no lugar, cada dente de leite tem o seu permanente. E esse cordãozinho que dá a continuidade do dente de leite para o dente permanente, ainda durante a fase de formação, ele funciona como um guia para o dente permanente. Então, se eu tenho um dente de leite que teve uma cara extensa e teve um processo infeccioso, essa criança vai ter uma reabsorção óssea, que é o efeito de uma lesão de cara profunda. E esse cordãozinho... Porque o dente mantém essa estrutura óssea. O dente mantém essa estrutura óssea. E aí o dente careado não vai manter. E aí o dente vai ser perdido e esse cordão gubernacular também vai ser perdido e o dente permanente perde a referência. De onde ele tem que romper. Ou seja, ele tem mais chance de nascer fora do lugar ou às vezes não nascer, né? Isso. Então, é lógico. Também tem a questão que os dentes mudam de posição, né? Então, o dente de leite que é extraído, muitas vezes a gente tem que pôr um aparelho mantenedor de espaço para que esse espaço não seja ocupado. Mas quando a gente tem perdas extensas de vários elementos dentais... E aí, às vezes, um dente extraído com 6 anos, um problema desse vai aparecendo permanente depois de 10 anos, né? Isso, isso. Muitas vezes, assim, a criança perdeu o dente com 3 anos, o problema vai ser com 13. É. Né? Então, não é... Por que que aconteceu isso, né? Isso. Se não tiver uma ligação do odonto-pediatra com o ortodontista, não vai nem saber o que aconteceu. Não vai nem saber o que aconteceu e por que que tá aquela bagunça toda, né? Se o ortodontista, ele tem o recorte só da dentadura permanente... Só da hora da documentação dali pra frente... Dali pra frente, ele não sabe o que aconteceu antes, né? Então, a gente indica a extração só em casos pontuais, extremamente específicos, né? Cáries extremamente profundas, perto do nível gengival, cáries proximais. Quando a gente não tem condição de descer uma matriz para fazer uma restauração satisfatória, aí o dente é extraído. Ou quando o dente tem o envolvimento do canal radicular, sem que preencha os critérios pra que a gente possa fazer um tratamento de canal do dente descido, né? Pra gente fazer o tratamento de canal do dente descido, ele tem que ainda ter dois terços de raiz. O germe... Isso, que é a condição do tempo que ele vai durar ainda lá. Isso, do tempo que ele vai durar na boca e do tanto que eu tenho condição de instrumentar esse canal sem danificar o permanente, né? Não pôr ele em risco, na verdade, né? Isso, não colocar em risco. A cripta, né, que é como se fosse a casinha, onde o germe do dente permanente fica guardado e a gente olha na radiografia com um halo branquinho em volta, porque ele tá inteiro guardado dentro de osso, ela tem que estar íntegra. Se ela já tivesse sido rompida e tiver comunicação, o dente também não vai ser tratado, também é perdido. Mas mantém-se o espaço dele. Mantém-se o espaço dele com o aparelho. E aí, se a gente também passar a sonda na gengiva e essa sonda entrar, isso significa pra mim que a perda óssea tá grande. E não há tratamento endodôntico que faça milagre pra recuperar esse osso. Então é nesses casos, né? Fora isso, por exemplo, até na criança... Ou seja, é muito mais seletiva a indicação de extração do que simples, né? É, não, não é? A gente não sai extraindo o dente à torta direita, né? Até na área da fissura. E até porque eu acho que quanto menos procedimento você fizer, assim, porque a menstruação não é uma coisa gostosa, né? Não, não é. Ninguém, assim, eu vejo no meu dia a dia, eu costumo falar isso, ninguém acorda o dia e fala assim, ah, o que lá nos é tirar um dente. Não, de jeito nenhum. Vai porque doer ou que precisa. E acho que na criança é pior ainda, porque se ela tem que tirar um dente de urgência e não tá condicionado, não é o momento ali, não vai ser uma experiência boa pra ninguém, né? Nem pra mãe, nem pro paciente. E isso pode impactar na relação dela com o tratamento odontológico em longo prazo, né? Quando a gente tem criança com necessidades restauradoras e necessidade de extração, a gente sempre começa da região que a anestesia é mais tranquila, uma infiltrativa superior, por exemplo, e deixa o bloqueio, uma anestesia, né? Infiltrativa, num lugar mais dolorido. Ou infiltrativa anterior, que o paciente com fissura é mais doloridinha, pra depois. E se a gente tem um tratamento menor, um tratamento mais extenso, por exemplo, se eu tenho que escolher entre começar o tratamento de uma criança, entre uma restauração e uma extração, eu vou começar pela restauração. A gente começa sempre do que é mais simples. A restauração vai fazer parte do condicionamento, né? Isso, ela acaba sendo parte do condicionamento. Mas, se eu pego uma criança que tá com dor extrema e já tem um abscesso, aí eu não tenho essa oportunidade. Você não pode olhar pra mãe e falar, vai embora, mas ele tá com dor, né? Não, aí eu perco essa janela de oportunidade de poder condicionar essa criança, né? E já na extração, eu falo assim, às vezes vem paciente mais jovem, e eu tenho essa experiência por ter passado com você, ter esse dia a dia, mas eu falo assim, se você não sabe se a criança é condicionada ou não, não tente fazer, né? Não tentar fazer a extração, porque não é que a criança vai ganhar, mas pra ela não, na hora, ter uma experiência ruim. Ah, não sei se ele deixa ou na hora você vê que a criança não tá madura a ponto de entender o que você tá falando, não é pra começar a fazer, porque a experiência vai ser horrível pras duas pessoas, pro profissional, pra mãe que trouxe pra você e muito mais pro paciente, né? A gente tem até casos de criança com dentes em posições bem inadequadas na região da fissura, né? Que não tão com cáris, se extensa, não tão com dor, não tão com nada, e a área da fissura é muito delicada pra gente fazer. Dolorida também, né? Pra gente fazer anestesia. Então, muitas vezes a gente orienta a higiene desse dente pra que isso não evolua, mesmo criança, às vezes, reclamando assim de um desconforto, não de dor. Uma sensibilidade. Uma sensibilidade porque a gengiva inflama ou porque fica perto da língua, a criança fica colocando a língua, então a gente orienta os pais. Se tiver uma outra cirurgia, o cirurgião pediu um retoque de lábio, pediu um palato secundário, pediu uma cirurgia de ouvido. Dá uma investigada antes de marcar, né? Isso, pediu alguma coisa, a gente entra no centro cirúrgico com essa criança dormindo e aproveita pra não submeter essa criança acordada ao procedimento. É lógico que, às vezes, a gente precisa fazer isso com a criança acordada, mas se a gente tem essa janela de oportunidade, a gente usa, a gente busca isso. No caso de ser um único dente pra fazer uma extração, principalmente na área da... Que não compense uma anestesia geral, uma internação, mas que dê pra aproveitar. Eventualmente, um dente extremamente careado, uma criança muito não colaboradora, a gente até pede a anestesia geral por causa de um dente ou dois, mas são os casos extremos. Não é o dia a dia, né? De jeito nenhum, a gente tenta resolver na cadeira. Uma, porque é mais salutar pra criança, né? Não ser submetida a uma anestesia geral, apesar da anestesia geral hoje ser um procedimento extremamente seguro. Seguro, né? Sim. Mas se você pode escolher, não tomar e não ter que ficar internado, né? Não precisa nem fazer pergunta pra mãe, né? Não, de jeito nenhum. A mãe já sabe. Não prefere fazer com anestesia geral ou não. E outra que a gente dá uma oportunidade pra essa criança é de aprender sobre o tratamento. De dar um passo pra trás e voltar na linha, né? De saber como é que é o tratamento, né? Então a gente dá uma chance pra criança colaborar. Sim. É lógico, existem os casos que a gente tem crianças com déficit intelectual significativo que não são elegíveis pra tratamento na cadeira. Mas quando a gente fica na dúvida se a criança vai ou não ser colaboradora, a gente sempre prefere tentar em ambulatório. Então, se você não sabe, não começa o procedimento cirúrgico, uma extração. Não, a gente começa fazendo condicionamento. Às vezes a gente faz duas sessões de condicionamento, faz uma profilaxia, faz um selante pra daí evoluir. Pra depois chegar na extração se tiver indicado, né? Porque daí a criança já estabeleceu uma relação de confiança. Não, com certeza. E a criança confunde muito também sensações, né? Às vezes a criança tá anestesiada, mas tem aquela sensação de pressão, de força. Tá mexendo. É, porque ela tá acordada, né? Tá acordada, né? E a criança, às vezes, ela não consegue diferenciar a dor de desconforto. Ou pressão, né? Ou pressão, né? Então, as extrações, é lógico, a gente faz, mas sempre, se a gente tem outras coisas mais simples, antes a gente faz primeiro. Começa pra fazer parte do treinamento, né? Do treinamento, isso. Não, combinado, é assim mesmo. Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa com a professora Gisele. A gente teve bastante informação aqui pra um vídeo tão curto. A gente tentou resumir o que a dona pediatria faz pelos pacientes, né? Com fissura, todas as orientações. Acho que a Gisele fala de forma brilhante, isso daí você tem uma experiência muito grande também. Já viu tudo de bom acontecer nisso. Já tem experiências, histórias muito bacanas de transformação de vidas, né? De pacientes, acho que isso é o mais legal de ver na sua carreira. E que você seja sempre uma referência boa pra todo mundo. A gente continua trazendo essa luz que a gente traz pros alunos e pros pacientes, tá bom? Muito obrigada, espero continuar sendo útil pra nossa população. Valeu, obrigado.